Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com a eclosão do cisto da artêmia. O cisto da artêmia para eclodir é muito fácil e o náuclo da artêmia, que é o resultado da eclosão do cisto, ele é utilizado na alimentação dos alevinos dos nossos peixes. Então, alimentar os alevinos com o náuclo do cisto da artêmia, o náuclo da artêmia, é muito bom porque contém muita proteína, ajuda muito no desenvolvimento do alevino, fazendo com que ele cresça mais rápido, inclusive, e é muito fácil, muito fácil fazer. Nós vamos fazer a nossa artemeira, onde nós vamos eclodir o cisto da artêmia utilizando uma garrafa PET, utilizando uma garrafa PET e materiais muito básicos. Então, depois da vinheta, nós vamos começar construindo a nossa artemeira para eclosão dos cistos da artêmia. Primeiro vem a explicação e depois vamos mostrar o processo já concluído. Grande abraço, muito obrigado! Bom, pessoal, dando continuidade aí ao vídeo de como fazer a artemeira para eclodir o cisto da artêmia, nós vamos utilizar uma garrafa PET, de preferência uma garrafa PET transparente. Eu estou usando aqui como modelo uma garrafa pequena, mas nós podemos fazer com uma garrafa de 2 litros. Aqui vocês vão ver, já pronta, é uma garrafa de 2,5 litros, que eu preciso de uma quantidade realmente um pouco maior para alimentar os alevinos aqui da loja. Mas eu estou fazendo esse modelo aqui com uma garrafa pequena, apenas para demonstração. Temos aqui a garrafa, vamos cortar a parte de cima. Essa garrafa vai ficar penduradinha, aqui assim. Você vai fazer um buraquinho aqui e deixar ela pendurada. Na tampa da garrafa, nós vamos fazer um pequeno furo e colocar uma válvula, colocar uma válvulazinha de passagem. Você tem que prestar muita atenção quando fizer o furo aqui na tampa, porque a válvula tem que entrar bem justa, não pode haver folga, senão vai vazar o líquido. Colocamos aqui, então, a mangueira. Está aqui posta a mangueira. E isso vai ficar dessa forma. Isso vai ficar penduradinho lá, dessa forma. Aqui eu acho que dá para vocês verem tudo. E a pontinha é onde nós vamos extrair, retirar os nalpes. Nós vamos precisar também, depois de colocar a garrafa no lugar, nós vamos precisar de um oxigenador simples, uma pedra, pedrinha porosa, mangueira, e sal sintético. Algumas pessoas eclodem cisto de artêmia utilizando sal de churrasco ou até mesmo sal de cozinha. Aqui nós fazemos com o sal sintético. Então, nós vamos utilizar, na eclosão do cisto da artêmia, nós vamos utilizar o sal marinho. Ok? O sal marinho, pessoal, é muito fácil de ser achado em qualquer loja de aquarismo, em qualquer loja especializada. O cisto da artêmia também é muito fácil você encontrar. O cisto da artêmia são os ovinhos da artêmia, sendo que desidratados. Esse processo que nós vamos fazer é tão somente o processo de reidratar esses cistos, que vão virar os nalpes da artêmia. E aí nós vamos separar nalpes e a casquinha desses ovos e vamos dar os nalpes para os nossos alevinhos. Esse processo de eclosão, eu vou mostrar a vocês na artêmia da loja, que já está pronta e já está se produzindo. A gente já está fazendo a eclosão do cisto da artêmia aqui. Então, para vocês poderem acompanhar o processo já em andamento. Então, pessoal, a gente vai mudar de posição da câmera e vamos focar agora para uma explicação que vai ser dada lá na nossa artêmia e vocês vão poder ver como é que funciona tudo. Então, segura aí um pouquinho e a gente volta rapidinho. Nós colocamos aqui água com sal sintético e aqui nós colocamos a nossa pedra porosa com a oxigenação. A quantidade de sal não tem nenhuma dificuldade de você colocar. Basta você calcular o seguinte. Para cada litro de água, você coloca três colheres de sopa de sal sintético. Colocando três colheres de sopa de sal sintético, está legal, vai ficar bom. Aqui está o sal sintético que nós usamos aqui na loja. Aqui está a nossa saída já da artêmia. Nós utilizamos também aqui luz. Utilizamos iluminação. Quando nós colocamos o cisto da artêmia, o sal e a água, nós fechamos isso aqui, cobrimos com um pano e deixamos a luz ligada. Nós iluminamos. Essa iluminação, ela vai ajudar muito na eclosão, vai acelerar um pouco a eclosão dos cistos, fazendo também com que haja uma taxa maior de eclosão. Ou seja, do cisto que nós colocarmos aqui no nosso recipiente, nós vamos ter uma taxa maior de ovos eclodidos. E uma vantagem. Para mim, separar isso, o cisto dos ovos da artêmia, após 24, 48 horas, nós deixamos a luz ligada e o náupro da artêmia vai começar a se dirigir para cá, onde tem o ambiente de luz. E a casquinha dos ovos vai subir. Então, a gente vai ter as cascas em cima e os náupros concentrados embaixo. Então, quando abrir aqui a válvula, nós colhemos na parte de baixo apenas os náupros. Um processo muito simples e com um custo muito baixo. Então, aqui nós vamos colocar de volta a oxigenação. Está aí. E a água fica sendo revirada o tempo todo, fazendo com que os náupros se reidratem e saiam da casca. Geralmente, 24, 48 horas. Depende da qualidade do cisto que você vai comprar. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí na descrição, fazendo um comentário. Eu gostaria de mandar um abraço também para todo mundo que está fazendo parte do grupo Projeto Aquário TV. Já são mais de 100 participantes que estão interagindo lá no grupo, fazendo questionamentos e dividindo um pouco de conhecimento também. Então, a gente pede para que você faça sua inscrição no nosso canal. Deixa um like aí e deixa teu comentário. Muito obrigado e até o próximo.